ESPETACO! Bora lá, Rocha Chau, podem apostar aí. Agora quer ver? Eu vou estar com atenção para vocês não se sentirem injustiçados. Tondela vai chegar com Martins, da baliza, Marçal, Everson, Wilson e Bruno, Maurílio, Giovanni, Ellington, Henrique Silva, André, André e João Pedro. Bora, Marinho! Não vou dançar o Tondela! Toma, toma, vamos! Vamos marcar agora. Bora, Calabria! Rabit! Rabit! Alex! Pois é, meu Deus, easy, easy. O Benfica está, está, ó. É um cheirinho, é um cheirinho que nem se pode. Só dá por, também. Para cima! Mais um gol na primeira parte já, para acabar com isso. Por amor de Deus, irmão. Não peço a merda, olha. Apita, senhor árbitro. É até marcar ou quê? Boa! Ao menos isso, lasbolamos aqui. Depois vai voltar à frente do campeonato. Para quem não está a parar a situação, estamos em uma fase meio conturbada neste momento, ok? Depois temos perdido em casa do Benfica. Para estarmos também com o Braga em casa, ok? Estou trazendo um bocadinho péssimos. Vamos jogar agora para a Champions com o Celtic. Vamos receber o Porto Imonense. Vamos ao Leicções para a Taça da Liga. Vamos receber o Celtic para a Liga dos Campeões. Para quem não sabe, estamos em 2022. 2022 é o pior ano para se jogar a FN. E provavelmente, tipo, o pior ano desportivo de qualquer equipe. Tipo, amigos, não vai haver, tipo, campeonato em Dezembro. Nem Novembro. Nem Novembro, nem Dezembro. Vai haver um Mundial do Qatar nesta altura. Em termos de campeonato, o Porto está em segundo, mas estamos com menos um jogo, ok? O treinador do Celtic é o Conceição. Aqui está o mal ao primeiro. Vamos ao seguinte. O tapete canto para o Celtic, Rodrigues. Corta a defensiva do Porto. Vai ser um pouco, mano. Foda-se, a sério, moço. Ah, moço, a sério. Não é uma puta da bola. Ah, puta que os pariu, não é? Ah, puta que os pariu, não é? Toma, vamos. Amanhã, os pontos de lança são. Treinador de café e Joel. Ah, puta que os pariu, não é? Oh, meu Deus. Por que o Otogu não tinha lá ninguém? Diga, no placar ou a lenha? Pô, isso que é puta que pariu. Boa! Ah, ah! Olha, laja-me-os aqui embaixo a ver. Anda, 10 jogos, posso aumentar para 4 pontos de vantagem. Para pé é esta desgraça, mano. O tapete canto, PP. Foda-se, nos vão por aí. Tem queimar de tempo. Primeiro puxão, o Mano e Torre. Bora, 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 bora o Porto. Ui. Que bolão de Torremio, que vai buscar-me. Flávio Silva, Leoporto, Marega. PP. Vamos, vamos. Toma. A malta do mais de 10 e meio nem quer acreditar. Só que estou o primeiro. A vaselina de Dona Marinha só vem a primeira vez. Olha, foi ali a estratégia. Tom, 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 tom. Vamos ver? Vamos embora. O Abel. Olha aí, sinceramente. Foda-se. Ah, mano. Na boa. O que é este aqui? Nossa. Não ganhamos empassos, amigos. Era uma aposta. Devemos avaliar o segundo, olha. Em tudo. Vamos embora. Perto que o passe. Depois disto, eu saía do banco e ia-me embora. E para casa. Com certeza que sim. Toma. Aí ela, a lenha. Vai para o caralho, mano. Estamos 4x2 ou 3x3. Toca a bola. Mano, se ele meter-se golo, ok? Vamos responder a todos. Tipo, se alguém manda uma mensagem para nós. Mano. Principalmente se forem coisas. Tipo, há muitas mensagens que um gajo recebe. O que é foda-se. Vamos, 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 vamos. Há muitas mensagens que... É perder tempo, amigo, né? Vocês devem imaginar. Ah, mas há muita coisa que... É positiva. É uma coisa que transmite conhecimento. Que transmite ideias diferentes. Que tem questões. Tipo, eu tento ao máximo. Eu sempre tentei ao máximo responder. Vou pensar. Ah, é uma pessoa. Ah, sou uma pessoa. É uma aqui. É outra ali. É outra a colama ali. É uma forma de chegar de perto do público. É uma forma de falar ali, né? Mas empatar. Já está. Pau. Mais. Estão-me a tocar a bola na defesa. A sério. Fora-se. Oh, por amor de Deus. Queijo aqui não marca o passo nesta merda, né? Não marca nada. Não marca nem deixa marcar. Filhos de três quindas, né? Neste momento é muito mais fácil. Para fora de jogo. Pensa em ir ao alvalade, eu não via, só lava deslite. Lembras dos vlogs dos meus em alvalade, nas aulas que eu ouvi assim? Alva não. Marca em red, marca! Marca em 1. O primeiro estúdio. Pedista na Itália, o goleiro. Passos são acadêmicos, tal que prefere. Por acaso, são duas equipas que eu nem gosto nem desgosto. Sinceramente, é acadêmica. Mas não tenho nada contra o Passos. Podia ter, mas não tenho. O Sporting perdeu uma taça com o Académico e outra com o Aves nos últimos anos. Ganhou uma Obraga quase por milagros. Quatro pontos, quatro pontos. Vai estar, amigos. Eu nunca tive problemas. Não quer dizer que não pudesse acontecer, mesmo tendo muito cuidado. Pode ser. Pode ser. Tipo, às vezes tu estás na tua e a malta vai improvisar contínuo. Já me aconteceu vendo improvisar comigo? Não muitas vezes, mas já aconteceu uma ou duas vezes. Tipo, um gajo que está na nossa, sei-no que não estás a fazer nada. Está vendo? E vai alguém que quer arranjar confusão. Não tem como. Não consegues evitar. Por muito mais cuidado. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É melhor não. Eu sei. Olha isso, és um bom exemplo. Um bom exemplo né? Que passaste por isso. Graças a Deus. Estás cá para contar a história. mas é um bom exemplo para mostrar ao malta que o perigo que existe, conduzir ou à produção. Tem histórias com polícia ou assim? Tem histórias de quando era miúdo, 13, 14, menor de idade, 15, eu e um grupo de amigos, meus primos e não sei o quê, nós é uns grandes bandidos, bandidos no sentido, de fazer merda, fazer merda, literalmente merda, coisas que não se pode fazer, tipo, faz nada de... nós sempre fomos assim, mas então várias vezes, várias vezes tivemos stress, tipo, fazer merda em alguém que morava ali na zona, tipo, fazer, tipo, mandar fruta às stores, tipo, à meia-noite, fazer, sei lá, roubar fruta dos quintais, tipo, cenas assim de puto, estão a ver, em que às vezes as cotas chamavam a polícia e nós muitas vezes tivemos que fugir. e aí e aí é que vai ficar sem mota, caiu lá embaixo e aí